foi um flagrante que eu nem esperava que acontecer aqui a aranha caçando aqui na estrada ela acabou de se alimentar de uma quem é esse cara aleluia será reparei tem um inseto voando aqui meu é interessante o jeito que ela capturou o bichinho interessante eu tinha visto não nem sabia que ela comia um bicho desse tamanho caramba com ele na boca ali caramba interessante